Olá, tudo bem com você? Desde ontem, Salvador está sediando o primeiro Congresso Internacional de Autismo aqui na Bahia. O evento reúne médicos, psicólogos e terapeutas do Brasil e de outras partes do mundo, com o objetivo de esclarecer dúvidas e de falar sobre os avanços nos tratamentos dos transtornos do espectro autista. A nossa equipe de reportagens esteve por lá e traz para a gente mais informações. A movimentação na entrada do solar Cunha Guedes começou cedo. No espaço escolhido para o primeiro Congresso Internacional de Autismo na Bahia, também foram expostos quadros de dois artistas que têm o transtorno do espectro autista, entre eles o goiano Augusto Mangucci. A abertura do evento ficou por conta da cantora Gil Melândia, que tem um sobrinho autista e está engajada na causa. Quero agradecer a todos vocês, tenham um excelente dia, um grande beijo, tudo de bom para vocês. Além de profissionais do segmento e familiares de autistas, políticos do município e do estado participaram do evento. A importância é muito grande. Primeiro para os profissionais que vão poder aprender ainda mais, reunir mais informações para o seu trabalho no dia a dia. Para os pais e mães que vão também poder, com esse Congresso, através do que vai ser passado aqui, poder atender melhor seus filhos, suas crianças. Aos cuidadores, que terão a oportunidade para aperfeiçoar o seu conteúdo, inclusive melhorar os seus procedimentos no trabalho no dia a dia. E para a cidade, que sensibiliza todos para essa causa. Não é fácil, não precisa ser pai de uma criança com autismo para compreender a sensibilidade que eles têm que ter, o quanto é importante dedicar seu tempo, sua atenção a essas crianças. Aqui, mais de 400 profissionais da saúde de todo o mundo que buscam dar visibilidade às questões urgentes do autismo. De acordo com um dos especialistas do Congresso, é necessário, antes de tudo, reconhecer os transtornos como um problema de saúde pública. Existe uma série enorme de problemas de saúde pública no Brasil e a dificuldade é exatamente alocar recursos para todos eles de uma maneira eficaz. Como eu falei na minha palestra, tudo o que acontece de importância no mundo em relação ao autismo acontece pela união e organização de famílias. Então, nós não podemos esperar que venham os recursos para a comunidade. A comunidade tem que se unir e exigir que esses recursos sejam aplicados. O Congresso, realizado pelo Grupo Bahia de Todos os Té, tem o apoio da Associação de Amigos do Autista da Bahia, Ama Bahia, que atualmente dá assistência gratuita a cerca de 250 pessoas com autismo em Salvador. De acordo com o vice-presidente da instituição, na Bahia, 45 mil pessoas têm o transtorno. Olha, graças a Deus as coisas têm melhorado muito o nosso estado, um estado que tem mais de 220 mil pessoas com autismo, só em Salvador são mais de 45 mil pessoas. E o poder público tem, aos poucos, notado essa necessidade, essa carência. A única OSCIP da Bahia que faz um trabalho exclusivamente voltado para o autismo é a Ama, Associação de Amigos do Autista da Bahia. Hoje nós atendemos 249 pessoas que estão no quadro fixo, fora os atendimentos de avaliação, de acompanhamento. E, sobretudo, o mais importante para a gente na Ama é o trabalho que nós fazemos pelas políticas públicas, através das campanhas que fazemos com o Legislativo, para criar novas leis, novas regras que dêem inclusão social para essas pessoas. E, por falar em autismo, nós fomos conhecer a história de mães e de filhos que têm batalhado nesta causa. O esporte e os grupos de apoio a famílias têm sido fundamentais para garantir importantes vitórias pessoais e na sociedade. Confira a partir de agora na reportagem de Ila Saveira. A rotina é puxada. De segunda a sábado, pela manhã ou à tarde, é certo encontrar Igor Nogueira assim, treinando. Há quase sete anos, o esporte entrou na vida do baiano, que já coleciona títulos mundiais. Depois de um mês de academia, recebemos o convite para o Igor participar da primeira aula de jiu-jitsu. Eu disse, gente, esse negócio é loucura. Igor, a versão a toque. Jiu-jitsu é contato físico intenso. Esse negócio não vai dar certo. Mas, devido à insistência do convite, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Chamei o pai, mandei o pai ir, mas tendo certeza absoluta que esse negócio não iria dar certo. E eu fiquei em casa só aguardando a desistência. Mas a desistência não chegou, pelo contrário. Foi passando dias, semanas, um mês e o povo não desistia. Pelo contrário, o Igor chegava em casa extremamente feliz. E aí os resultados começaram a aparecer. O Igor sentar em um sofá, por exemplo, e assistir uma televisão, um filme do início ao fim. Coisa que meu filho nunca fez. E que tem filho com autismo, sabe muito bem do que eu estou falando. Porque o filho ficava batendo sempre de uma parede a outra, ia de uma parede a outra. E com gestos repetitivos muito intensos. De repente, meu filho estava sentado na frente de uma televisão e no final desse filme ele ia tocar em pontos. Eu vi o Igor permitir que eu tocasse nele. Rápido, inicialmente, mas permitiu. E quando eu fui reclamar com o Igor, ele olhou nos meus olhos. Coisa que meu filho nunca tinha feito. Ali eu vi que eu disse esse negócio desse tal de jiu-jitsu que está fazendo alguma coisa na vida do Igor. Igor é autista, diagnosticado na classificação moderada. E apesar do desafio que o contato físico já lhe impôs, hoje não há nada que o impeça de competir na categoria convencional do esporte, que se tornou sua paixão, o jiu-jitsu. O Igor luta de igual para igual, né? O Igor hoje tem... O jogo dele é bem versátil. Ele joga hoje tanto passando quanto jogando de guarda. Então, é bem versátil ele. Desenvolveu bastante no jiu-jitsu. Então, hoje a gente está colocando ele para disputar tanto no para-jiu-jitsu como no convencional. Para Marleide, o maior desafio do filho autista não é superar as dificuldades do caminho, mas sim fazer com que a sociedade o reconheça como um indivíduo capaz. Eu sempre digo assim, o autista só precisa de oportunidades, de alguém que acredite nele. Quando ele tem alguém que acredita e que enxergue o além do autismo, eu sempre falo, a nossa fé nos conduziu até aqui. É olhar para o autista e não enxergar as limitações. Elas estão ali, mas enxergar além daquilo e estimular ele da forma certa. Todo autista, independente do nível, tem potenciais. Porque antes de ele ser autista, ele é um ser humano. Então, ele é dotado de potências, de potenciais. E é necessário justamente identificar e estimular. Estimulou, ele vai longe. Porque quando o autista faz o que ele gosta, ninguém segura ele. Yara concorda. Ela é psicóloga e integra uma rede de apoio a mães de autistas na Bahia. O autismo vem sem pedir licença. Então, a gente fica muito fragilizado. Então, a gente estando num espaço onde a gente pode falar livremente sobre isso. Onde pessoas vão entender os comportamentos de meu filho, sem criticá-lo, sem julgá-lo. Porque quando a gente está na rua, no espaço externo, até explicar que a criança é autista, a gente já foi muito julgada. O meu filho é mimado, é mal educado. Então, a gente passa por muito essa ajuste. Essa rede é muito significativa. Muitas mães estão em depressão, têm quadros de ansiedade. Então, a gente sempre se atenta a isso. A questão do fortalecimento. Às vezes, uma palavra, a mãe chega no grupo e está ali desesperada, conta a sua história, muito triste. Às vezes, tentou suicídio várias vezes. Então, nessa perspectiva, a gente também monta algumas atividades. Kátia também está entre as 234 mães que participam do grupo. Para ela, a rede de apoio oferece segurança e acolhimento para os pais, que tem o papel de descobrir potenciais do filho autista e de incentivar o desenvolvimento e a adaptação do indivíduo nessa condição em qualquer atividade a que se propõe. A gente precisa também estar sensível aos nossos filhos quanto à atividade física. Porque, por exemplo, meu sonho, é só hipoteticamente falando, meu sonho é que ele faça jiu-jitsu, mas o interesse dele talvez não seja jiu-jitsu, seja natação, seja futebol, ou não seja isso, seja outra coisa. Então, a gente precisa ir testando essas possibilidades e vendo o que é prazeroso para esse indivíduo, para qualquer pessoa, mas enxergando nossos filhos dessa forma. Então, assim, a natação é prazerosa? Ótimo, maravilha. Mas para alguns pode não ser prazeroso, pode ser doído. E para alguns é doído. Mas aí surge um outro esporte. Surge jiu-jitsu, surge o karatê, surge o takondô e tantos outros que fazem a diferença na vida. Pois é, o olhar atento de Kátia sempre percebeu os talentos de Marcos, agora disponíveis para todo mundo por meio de seu canal no YouTube. Eu faço roteiro e minha mãe me ajuda a gravar. É claro. E você está gostando de realizar esse tipo de atividade? Sim. Eu não quero também fazer sucesso com o YouTube, também ajudar as pessoas na plataforma. Ajudar como? Assim, ajudar com vários tutoriais, até mesmo de como ser YouTuber. E eu decidi iniciar o meu primeiro quadro, sabe qual? A minha história. Estou desenvolvendo o primeiro vídeo. Você vai contar a sua história? Claro, toda a história da minha vida. Como é o nome do canal, diga aí para a gente. Marquinhos Barreto. Marquinhos é com K. Marquinhos com K. Marcos e Igor ainda têm muita coisa para descobrir e para revelar, mas já são belos exemplos de superação. Mais do que isso, são referência e inspiração para muitos outros meninos e meninas com autismo que só precisam de olhares atentos, carinho e acolhimento para driblar as dificuldades e vencer na vida. O jiu-jitsu é um esporte muito bom para mim. Me ajudou a evoluir em alguns sintomas do autismo e também fico competindo nos campeonatos de jiu-jitsu, ganhando muita medalha para trazer para casa e para as pessoas também, porque me ajudaram também muito nas escolas e no jiu-jitsu também. E graças a Deus, as pessoas por terem me ajudado também. Muito graças a Deus. Muito obrigado por tudo. Siga acompanhando a nossa programação e fique sempre muito bem informado. Lembrando que você pode rever as matérias e acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais e no site al.ba.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Até mais.